Oi pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os arquivos STL dos modelos digitais. Então quando a clínica Ciro envia para vocês o e-mail que você recebe, a gente geralmente envia pelo link do SendSpace, que é como o arquivo é muito grande, eu não consigo enviar ele como anexo de e-mail. Então a gente usa o programa do SendSpace, o e-Transfer, ou algum outro semelhante para poder criar os links para você fazer o download. Então geralmente vão quatro arquivos, um vai o software do Treeshape Viewer para você fazer a instalação, basta fazer uma vez, feito ela nunca mais, você não vai precisar mais fazer essa instalação desse software. Um tutorial de como você faria o passo a passo que eu estou explicando nesse vídeo. E vão mais dois arquivos, que seria o Upper, que seria o modelo superior, e o Lower, que seria o modelo inferior. Então como eu já fiz, já cliquei nesse link direto e já fiz os downloads desses quatro, já vou mostrar para vocês aqui que eu criei uma pasta chamada modelos digitais, e conforme eu for recebendo esses arquivos, eu crio lá uma pasta com o meu nome do meu paciente, no caso aqui criando com o meu nome como teste, e aí eu faço o download do modelo superior e do modelo inferior aqui nesse caso. Quando você abrir, fez o download e precisar abrir a primeira vez, provavelmente, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar vir pelo software do Treeshape Viewer a primeira vez, vai dar um duplo clique, abrir o software, você vai clicar aqui, File, Open, e ele vai me perguntar, aonde está o arquivo STL que você está procurando? Então, o que eu vou vir? Como eu coloquei aquela pasta modelos digitais na minha área de trabalho, vou vir aqui em área de trabalho, achar a minha pasta modelos digitais, vou abrir o modelo aqui, Ana Paula, sem a base, eu não montei a base, eu estou usando só o escaneamento, e eu vou abrir um dos arquivos, primeiro eu vou abrir o arquivo superior, está aqui, depois eu vou em File, Open, e vou abrir agora o inferior. Então, eu fico aqui, com o meu modelo escaneado, no caso aqui eu não montei a base ainda, o escaneamento que foi feito ali, direto do paciente, eu ainda não coloquei no software, para poder montar a base desse modelo. O que eu poderia fazer com esse modelo? Aqui eu tenho algumas vistas já pré-definidas, então, a vista anterior ou frontal, uma vista posterior, uma vista esquerda, uma vista direita, Lembrando que essa chave de oclusão, eu escaneio ela lá na hora, na boca do paciente, por isso que ele já cai com a oclusão que foi escaneada. Tem uma parte aqui que seria superior, top of view, que no caso aqui eu posso tirar o meu modelo superior nessa ferramenta, para mim poder ver o inferior. vou ver só o inferior, vou ver o superior, e uma ferramenta aqui que seria a inferior ou bottom. Aí no caso eu tiro o inferior e consigo ver o meu superior. Posso também com esse software, fazer algumas medidas. Então, eu posso clicar nessa ferramenta aqui de medida e posso vir aqui e ver quanto que eu tenho na distal até a mesial desse dente. Aqui eu posso clicar aqui na bolinha e fazer um ajuste mais fino dessa distância. Então, eu sei que a distância mesiodistal desse dente tem essa medida. E aí, qual que é uma limitação desse software, desse visualizador? Eu não consigo fazer várias medidas em sequência. Então, o que eu vou ter que fazer? Tipo, abrir uma planilha em Excel ou fazer alguma anotação e anotar medida por medida. Igual você faz com o modelo em gesso que você vem fazendo essa medida, principalmente quando você tem aí uma dúvida na sua movimentação, se vai ter espaço disponível para todos os dentes. Então, no caso, eu vou limpar, clear, venho aqui, faço outra medida, posso fazer o ajuste e vou anotando medida por medida. até que eu consiga ter todas as medidas anotadas. Então, essa é uma forma de fazer a medida do arco. Tanto o arco aqui, vou limpar e vou cancelar, do superior como do inferior. No caso, eu vou escolher a outra vista e posso vir fazendo essas medidas medidas aqui também. Então, vou voltar ao superior também. Uma fonte frontal. Então, essa é uma... São algumas das ferramentas. No próximo vídeo, eu vou explicar mais essas outras ferramentas, um pouco mais complexas, para vocês saberem utilizar esse software. Então, aqui, eu tenho o meu escaneamento intraoral sendo manipulado no software do Trishap Viewer. Numa próxima vez que vocês forem abrir um arquivo, como o Trishap já foi identificado como software para abrir um arquivo STL, na próxima vez você pode vir direto num paciente, e aí, já arrastar com o mouse aqui, ou com o seu mouse pad aqui do notebook, clica no botão no Enter, ele já vai chamar o software do Trishap Viewer, e já vai abrir os dois arquivos ao mesmo tempo. Observe que aqui a gente já colocou aqui, não só o escaneamento, a gente já montou essa base virtual para ficar igual ao modelo em gesso que você está acostumado a receber aí no consultório, e não só com o escaneamento, sem a colocação da base, sem o ajuste, os recortes, que a gente pode melhorar depois que a gente faz o escaneamento. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e qualquer dúvida, entre em contato lá no SACD, que a gente está aqui, pode retirar as dúvidas que surgirem durante essa manipulação do software. Muito obrigado, tenham um ótimo dia. até mais. Até mais.